Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que hoje vem de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, a viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão em vestes. Oh glória a Deus! Este é o nosso Deus que nós servimos. Ele é o Senhor dos senhores, o grande, Deus poderoso. Ele não faz acepção de pessoas, antejulga todos com justiça, nem aceita suborno, ou seja, Ele é justo. Ele faz justiça ao órfão, a viúva e ama o estrangeiro, Ele é o Deus dos desamparados. O Senhor é o Deus do órfão, da viúva e do estrangeiro, representando o quê? Os desamparados. Dando-lhe veste e pão. Este é o nosso Senhor, o Deus da provisão. Oh glória! Somente a Ele nós vamos adorar. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ele nos prostramos, o maravilhoso Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Lavado e remido no sangue de Jesus, obrigado, Senhor, por ser este Deus que amparo o desamparado. Tantas vezes, Senhor, estivemos desamparados, mas ao clamarmos o Teu nome, recebemos o Teu abraço, o Teu amparo e todo o desamparo saiu do nosso coração. Obrigado, ó Pai, por não nos dar por presa os dentes do adversário. Nós Te amamos e Te adoramos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que oraram comigo. Em nome de Jesus, eu orei. Amanhã de manhã, o devoção do dia, tenha uma ótima noite. Jesus te ama! Paz!